Moço cravejado de joias, ei Quando tô no teu show, tô rodeado de goias, ei Pro não te conheço, então não me incomoda, ei Dizem que minha vida é louca toda hora, ei E então pula na vibe, eu sou estiloso demais Pede-me um beijo na boca, essa shorty tá pedido demais Sempre, fregi, ice no pateque, suga, moleque, não toca na gangue Hoje tô full de stetch, pra gastar com a gangue Hoje tô full de stetch, ah, pra gastar com a gangue Então pula na vibe, eu sou estiloso demais Essa shorty tá louca, já quer conhecer os meus pais Pede-me um beijo na boca, essa shorty tá pedido demais Pede-me um beijo na boca, essa shorty tá pedido demais Sempre, fregi, ice no pateque, suga, moleque, não toca na gangue Hoje tô full de stetch, pra gastar com a gangue Hoje tô full de stetch, ah, pra gastar com a gangue Pega-me um beijo na 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 gangue